E aí galera, como vocês estão? Tudo beleza? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como que tá meu sistema de aquaponia aqui. Ainda não tá 100% terminado, tá? Hoje eu tava mexendo nele. Deixa eu dar uma mostrada. Bom, aqui nós temos uma caixa de mil litros. Mil litros. A água tá um pouco turva, porque eu ainda não terminei a cama de cultivo, tá? E a cama de cultivo, como vocês sabem, ajuda a clarear a água e eliminar a amônia. Bom, aqui estão os meus filtros, são dois filtros. Mais pra frente eu vou trocar esses tambores, vou colocar duas bombonas e 250 litros. cada uma, pra uma melhor filtragem. Fica tampadinho, pra não entrar fernilongo, nada, né? Dengue, enfim. E aqui tá minha cama de cultivo, que eu ainda não terminei. Tá mexendo nela hoje. Agora só falta... Só falta tá colocando... A argila expandida. Tirar aqui a proteção. Ali tá o sifão belo, que tá funcionando perfeitamente. Como vocês podem ver, ó. Tá sifonando a água. Eu fiz uma caminha dessas plantinhas aquáticas, eu não me recordo o nome. Pra hora eu vou fazer um vídeo ensinando como fazer pra ela flutuar, assim, pra proteger. Eu já tenho algumas tilápias aqui e elas comem as plantas. Se eu não tiver essa proteção. Tá sifonando. Vai chegar na altura da mangueira ali. Ela corta o fluxo da água. E volta a encher a cama de cultivo. É muito interessante esse sistema aqui. Funciona bem, viu? A argila expandida eu ainda não sei de onde que eu vou encontrar aqui na minha cidade. Eu acredito que tenha numa casa agropecuária aqui. Eu vou tá fazendo com ela. Plantar um espé de alface, um espé de cebolinha, salsinha. Cortou o fluxo da água, como vocês podem ver. Aí a cama começa a encher de novo. Cortou. Bom, galera. Por hoje era isso que eu queria mostrar pra vocês. E... Espero que tenham gostado. Dê um like aí e se inscreva no canal. Que eu vou tá dando continuidade aos vídeos.